Quem me segue aqui no canal sabe que eu tô trazendo muito esse mês vídeos de filmes de terror, mesmo que o mês tenha começado quase agora. E eu também trago em outros meses, eu tenho um quadro aqui chamado Domingos de Terror. E aí eu falei, não, vai sair uma nova produção do Ryan Murphy baseada num conto do Stephen King, produzida pela Blumhouse. Vai ser uma coisa da hora, né? Não tem como dar errado. Tem Blumhouse envolvida, Ryan Murphy e também Stephen King. Mas aí eu pensei um pouco melhor e falei. Tem Blumhouse envolvida, que tá produzindo muita bomba. Tem Ryan Murphy, que é aquele cara 880. E tem o Stephen King, que nunca ganha uma adaptação boa dos seus contos, dos seus livros. E eu acabei pensando isso logo quando eu terminei de assistir O Telefone do Sr. Harrigan, que é o filme que a gente vai falar hoje. É um filme que eu coloquei muita expectativa em cima, porque o Ryan Murphy entregou Dummer, uma série muito boa recentemente. E já que ele tava produzindo esse filme, eu tava botando muita fé, assim como o conto do Stephen King e me falaram que é um conto da hora. Eu não li o conto, tá? Mas quem leu me falou, nossa, é um conto muito legal, a adaptação vai ficar muito da hora. E aí eu fiquei tipo, nossa, então assim, vou com uma empolgação muito grande assistir o filme. E eu me ferrei, porque eu deveria não estar esperando absolutamente nada dele. Porque é exatamente isso que ele entrega pra gente. Ele entrega nada. Você começa o filme com uma história ali, um pouquinho levinha, sobre um garoto e um senhor de idade que começam a se aproximar, começam a criar uma ligação boa. Daí o garoto começa a ler muitos livros pra esse tal senhor, que é o Sr. Harrigan. E esse senhor acaba meio que se tornando um alicerce pro Craig, que é o nosso protagonista, que vai crescendo ao longo dos anos. Ele começa a trabalhar ali como leitor pro Sr. Harrigan. Quando ele era meio criança, então ele vai indo pra juventude, vai vivendo novas coisas na vida dele. E o Sr. Harrigan vai ajudando ele em todas essas fases da vida. O filme começou de uma maneira tão gostosinha. Eu, pelo menos, curti a forma lenta que o começo foi se desenrolando. Só que tem um momento, que é o ponto onde o Sr. Harrigan morre, e aí começa a trama sobrenatural do filme envolvendo o tal celular que ele ganhou. E, ah, o Craig começa a receber várias mensagens. E essas mensagens vêm do Sr. Harrigan, que tá morto. E ele fica tipo, pai, olha aqui, ó. Olha uma mensagem com o CCC. Que que é isso, sabe? É o Sr. Harrigan que me viu ao ver o celular dele. E ele foi enterrado com o celular, né, o Sr. Harrigan. No caso, o Craig tinha criado uma conexão tão grande com o Harrigan que ele colocou o iPhone, que eles estavam numa época que o iPhone novo tinha sido lançado, tava uma fábrica de iPhone. Enfim, esse filme mais glorifica o iPhone do que tem um roteiro próprio pra ser desenrolado. E a gente vai meio que acompanhando de uma parte ali do filme pro final, toda essa vibe sobrenatural sobre o que tá acontecendo, o que tá mandando a mensagem. Você fica esperando muito respostas, mas o filme nunca te entrega respostas. E eu, até certo ponto, entendi a mensagem que o filme quis passar. É uma mensagem sobre como a tecnologia, às vezes, toma muito conta da nossa vida. Uma mensagem também sobre superação, sobre aceitação. O Craig tinha perdido a mãe dele numa idade que ele ficou muito abalado. E aí ele acabou criando esse tal laço com o Harrigan e ele perdeu o Harrigan também. E as fases da vida dele foram avançando, ele foi crescendo, foi criando inimigos. Tanto que esses tais inimigos são as pessoas que começam a morrer durante o filme e o Craig começa a se sentir culpado. Porque ao mesmo tempo que ele não gosta das pessoas que tão confrontando ele, ele também fica tipo, meu Deus, será que o que eu falei com o Sr. Harrigan tá afetando em tudo? Será que essas tais mensagens e as mortes que tão acontecendo tão interligadas? E quanto mais o Craig começa a conectar os pontos, mais ele percebe que talvez essas mortes tenham muita ligação. Até porque tem umas mensagens subentendidas em algumas delas. As mensagens continuam a ser recebidas pelo Craig no celular. E o filme traz muito esse debate sobre superar, sobre vingança, sobre não fazer o errado, tentar sempre fazer o certo. Sobre essa paternidade, sobre essa ligação, sobre essa amizade desses dois personagens, o Craig e o Harrigan. A gente tem as mensagens, sabe? Mas não são coisas que envolvem a gente. Elas nunca chegam a criar um impacto. Quando esse tipo de filme acaba, o mais coeso é a gente parar e pensar. Mas na verdade, durante o filme, no geral, eu já tava querendo mexer no celular todo momento. Eu tava num tédio só, que eu só queria que esse filme acabasse e nunca acabava. E ainda por cima, quando a gente chega no final, o filme tenta entregar um final filosófico com o personagem ali do Craig, se desfazendo do celular, porque ele queria cortar ligações. Esse era o momento onde ele passou de continuar ali, tendo esse contato com o Sr. Harrigan, porque ele vivia mandando mensagem, vivia tentando conversar indiretamente com o Harrigan. E ele vai tentar ir pra uma nova fase da vida dele. Que é essa tal fase onde ele vai encarar os novos desafios, sem ficar preso ao passado. Eu entendi muito isso. O filme conseguiu, às vezes, transmitir essa mensagem. Só que não foi aquela mensagem memorável, aquela mensagem que te marca. É uma mensagem jogável, sabe? Uma mensagem tipo, ah, vamos jogar várias coisas aí durante o filme. E o público, se quiser, aceita. Se não quiser, também, que se pegue. Essa é a sensação que eu tive assistindo. Tanto que as próprias mensagens que o Harrigan manda pro Craig nunca são solucionadas. A gente até pode tentar criar teoria sobre as mensagens, sobre o que significava cada letra, blá blá blá. Mas a gente nunca entende. A gente sempre fica ali naquela mesma explicação besta, aquela mesma explicação nada explicativa. É que eles tentam explicar, mas nunca explicam nada. A relação dos atores Donald Sutherland e Jaden Martell consegue ser a cola que faz com que esse filme não se torne ruim. Ele se torne só um filme meia boca. Porque esses dois, no primeiro ato, até que conseguem envolver a gente. A conexão que eles criam é uma conexão muito forte que você sente verdade. É, eu gosto muito do Jaden. Ele é um ator muito promissor. Já vi ele em outros projetos. Então, assim, eu já conheço o trabalho dele. Sei que ele é um garoto com um futuro muito promissor em Hollywood. Então, eu coloco muita fé. Gosto de como ele interpreta e citar o personagem. Nas cenas de mistério, que ele tem ali que entregar uma carga dramática maior. Ele consegue fazer isso muito bem. Assim como o Donald Sutherland, que já é meio que veterano em tudo isso. Ele já atuou em tanto filme aí que eu nem consigo contar nos dedos. Então, ele é um personagem que, realmente, quando ele sai do filme, as coisas começam a decair. A química dos dois, querendo ou não, era a cola que tava unindo tudo. Mas eu entendo que ele teve que sair pra trama sobrenatural acontecer. Só que, no final das contas, a trama sobrenatural, e o filme, no caso, era sobrenatural. Só que ele nunca consegue atingir o pico sobrenatural e misterioso e de suspense que ele tanto queria. O filme nunca chega a ter suspense. O filme nunca chega a ter um mistério. E quando tem um mistério, esse mistério não tem suspense, fazendo com que nem exista mistério. Porque a gente fica, tá, mensagens, tá, blá, 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 ah, tá, vai fazer isso, vai fazer aqui. Já a fotografia do filme é uma coisa bem soft. Na mesma medida do filme, que não tava entregando muito, então a fotografia foi daquele jeito. A gente também acaba tendo uma tradicionora que é até legalzinha em certos momentos, mas também não é uau. E assim como o roteiro do filme, que é bem irregular e meio desproporcional a tudo que a gente tava vendo. Não era necessário o filme de 1h40 pra contar essa tal história. Nós também percebemos que a direção aqui e a montagem do filme falta um pouquinho ali de propósito. Falta um pouquinho ali de dinamismo, sabe? Uma coisa bem vazia, bem chata, bem introspectiva, que no final das contas não entrega nada de introspectivo. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse filme. Fiquei bem decepcionado. É, eu acho que eu coloquei tanta expectativa. Se as pessoas assistirem o filme sem muita expectativa em cima dele, talvez elas gostem mais do que eu, por exemplo, que eu assisti com um hype que eu não sei de onde eu tirei, sabe? Eu não sei de onde eu tirei esse tal hype. Eu botei tanta fé no Ryan depois de Dumber, mas parece que ele continua a produzir algumas bombas. Então, nada de novo, né? Só mais um dia normal na vida de Ryan Murphy, na vida das adaptações do Stephen King e na vida de produções originais da Netflix e também da Blumhouse, né? Que Jesus! Eu tô até um vídeo falando mal de algumas produções recentes da Blumhouse. Mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Me contem aí o que vocês acharam. Se vocês leram o conto, se é igual ao conto. Se vocês gostaram do filme, enche os comentários aí de questões, porque era isso que eu tinha pra falar. Não esquece de deixar o like se você não me deixou. Se inscreve no canal no botão vermelho, que é muito importante. Gente, fico por aqui. Beijo e tchau.